Estamos aqui com o prefeito da cidade de São Paulo, o senhor Leonardo, e eu queria que você passe um pouco desse sucesso que foi, né, o seu desfile, assim, com 90 anos de emancipação da cidade de São Paulo, como é que foi essa emoção para você? Ah, eu achei o desfile, assim, maravilhoso, e eu tive, assim, hoje a oportunidade de dar a escola que tem o nome do meu avô passar aqui, isso é um motivo, assim, de muito orgulho, eu valorizo demais a educação, e, assim, vendo o desfile aqui, vendo, assim, a presença maciça das escolas aqui, deixa a gente, assim, muito feliz. E o público, gostou? Eu achei show de bola, eu achei o público que interagiu, eu achei que foi esse público muito bonito, a altura do que o município de São Lourenço merece. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço.